Música 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 satanás mas Lúcifer vieram olhar para o terraço todos contra Lampião de cacete fata e braço e o comandante não grito, dizia fica comigo cheguei o mar Lampião pode pegar na caveira de um boi e rebolou na testa de um que ele só fez dizer ainda andou dez braças mas caiu enchendo as calças e eu não sei o que foi eu vou mostrar pra vocês como se dança o Guaião e quem quiser aprender eu vou prestar a missão prestar a missão do teu coração ele só eu vou deixar pra você me derrubar amanhã 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 e amanhã Estava a luta travada, mais de uma hora fazia a coelha. Que envolvava a igreja de mulher, correndo que é um feliz, ainda não tinha sido devido a sua grande energia. Que envolvava a igreja de mulher, correndo que é um feliz, ainda não tinha sido devido a sua grande energia. O amplião pegou o checho e revolou o brilhô. a pedrada arrebentou a vidraça do oitão saiu um fogo azulado e incendiou o mercado e o abacente abutou Satanás conhece o cedo Satanás conhece o cedo calcou-nos chamando aô correram todos os cães os que achavam brigando não tinham temor a olhar não achando porquê brigar porque foi se retirando não acham Amém. Amém. Amém.